E a embaixadora da Guiné-Bissau, aqui em Cabo Verde, reuniu-se hoje com o Presidente da República para troca de impressões e sem o convicta da necessidade de se conferir mais pragmatismo às relações entre os dois países. Basiliana Tavares mostrou-se também satisfeita com o desenrolar do processo de legalização extraordinária dos cidadãos guineenses que estão aqui no nosso país. Embaixadora da Guiné-Bissau, Basiliana Tavares, no contacto mais direto com o Presidente da República, já que entregou as cartas credenciais antes da eleição de José Maria Neves, sai do encontro convencida de que os dois países devem ser mais pragmáticos nas suas relações de cooperação, o que passa pela realização de uma comissão mista. Há toda necessidade, é pertinente realizar essa comissão mista. Por quê? É aquilo que eu acabei de dizer agora. Foram celebrados vários acordos. Agora, o que é que se trata da comissão mista? A comissão mista é para ver, avaliar o estado de implementação desses acordos, para ver a possibilidade de criar novos mecanismos de acompanhamento e execução dos mesmos acordos. Se for possível ainda, no decurso deste ano, a realização dessa comissão mista. E estada a dizer como está a decorrer o processo de legalização extraordinária dos Bissau guineenses em Cabo Verde, a diplomata sublinhou que ainda não está na posse de todas as informações, mas avançou dados do posto de atendimento que a própria embaixada criou. Até a data presente, a embaixada já atendeu 645 requerentes. Sinto-me satisfeito. E para ouvir também essa adesão, houve um trabalho feito de fundo pela embaixada. E nós, a equipa da embaixada, teve a oportunidade de fazer a sua deslocação em diferentes localidades onde vivem um número considerável dos guineenses, no sentido de passar informação, sensibilizá-los, apelando à maior aderência, tendo em conta a flexibilidade demonstrada pelo governo cabo-verdeano no que tange os documentos solicitados, porque são quatro documentos. E quem não aproveitar essa oportunidade, isso não repetirá mais. Eu acredito que a maioria, a parte dos guineenses, até o final desse processo, estarão legalizados. Segundo informações da embaixadora, cerca de 7 mil guineenses estão inscritos nessa representação diplomática, sendo que 42 em cada 100 estrangeiros residentes em Cabo Verde são cidadãos da Guiné-Bissau. Sobre o desentendimento entre o PAIGC e as autoridades daquele país, por causa da decisão de impedir a realização do Congresso desse partido da oposição, Baseliana Tavares diz o seguinte. Há um contencioso no tribunal e talvez é só ter paciência e aguardar o resultado do contencioso. Agora, tendo o contencioso e não chegou ao seu fim, talvez foi isso que criou o mal-estar entre as instituições do Estado e o partido PAIGC. Mas estamos esperançados de que conseguirão alcançar o consenso para que o Congresso do PAIGC se torne uma realidade.